Com o criador de DVD do Windows 7, ficou mais fácil do que nunca criar DVDs com aparência profissional. Por exemplo, imagine que você esteja voltando de férias e queira enviar à sua família um DVD com suas fotos e vídeos. No Windows 7, basta conectar a câmera e baixar as fotos e vídeos para o seu computador. E gravá-los em um DVD também é muito fácil. O criador de DVD do Windows 7 vem com modelos prontos. Assim, todo o trabalho de configuração já foi feito para você. Basta arrastar e soltar as fotos e vídeos, escolher o modelo que deseja usar e o seu DVD está praticamente pronto. Coloque um título como Faltou você aqui ou Viagem inesquecível. E ao terminar, você poderá visualizar o DVD para conferir o resultado. Em seguida, grave cópias para os amigos e a família. E aí 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 E aí